E aí galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite aqui de Javan Dantas, canal Street Turbo e é isso aí Pessoal, vocês sabem que eu gosto de fazer umas filmagens meio que de última hora assim do que aparece na rua E eu acho bonito, nós vamos gravar e jogar aí no YouTube pra vocês assistirem, certo? É isso aí, então olha o que eu encontrei logo após essa câmera aí, dá uma olhada pra vocês Olha ali o Civic, o New Civic, enfim, eu não sei exatamente como que vai ser o nome desse Civic aí Se é New Civic, New Civic Tape R, né? O Tape R na nossa língua brasileira Então vamos fazer o seguinte, vamos ali dar uma olhada nesse bichão mais de perto É o primeiro que eu vejo pessoalmente, tá? Eu vou falar pra você uma coisa, rapaz, o bicho é bonito, hein? Vamos combinar que o bicho é bonito, mas vamos parar de conversa Mas é o seguinte, vamos lá ver ele de perto, uma filmagem rápida Porque nós não podemos ficar abrindo porta, fechando porta Porque é de alguém que eu não sei de quem é Mas é de alguém que a gente vai filmar Vamos lá ver ele, vou dar uma disfarçada ali Aparentemente o cara tá mexendo nas rodas dele Porque tá uma roda meio esquisita ali Não sei se o cara já andou atropelando algum buraco pra estrada aí, né? Vai saber, vai saber Mas independente de roda, o carro ele é bonito Vamos lá dar uma olhada lá? Bora lá? Rapidão então, bora lá Vamos lá ver esse bichão aí Porque eu vou falar pra você uma coisa, viu? Eu gosto do Corolla Viu o Corolla pessoalmente Mas parece que esse carro é melhor que o Corolla Vamos lá dar uma olhada dentro lá Pera lá Deixa eu passar um carro aqui, vamos lá ver Eu vou ser bem sincero pra vocês, viu? É um carro que eu dei valor nele Mais de perto aí Deixa eu voltar aqui no zoom Beleza Olha Que ferramenta bonita, viu? Meu Meu Pels A roda dele é do Audi que tá aí na Na reforma ali Olha, rapaz, que carro Que azul bonito, viu? Esse é o verdadeiro azul Smurf Nossa, olha lá a linha dele Os bancos vermelhos Não sei se vai dar pra vocês verem alguma coisa aí Mas os bancos vermelhos, ó Que bonito É, o painel Não dá pra ver painel Por causa dela dando reflexo ali Mas essa roda é chonada, hein? Então é pra você ver que roda bonita Aro 19 Mesma roda do carro e do Audi meu lá Rapaz, que o bicho ficou bonito mesmo, hein? Ó, uma baita de uma traseirona Uma zona traseira nervosa Rapaz, bonito o carro, viu? Bonito o carro mesmo Vamos dar uma olhada pra lá de carro dele Olha, rapaz Eu não tinha visto ele pessoalmente, não Mas ele é bonito pra caramba, viu? Bonito, bonito, de verdade O sistema de escapamento dele ali, rapaz É um 3 ali, ó Isso deve dar um berro bonito, hein? Meu Deus do céu É o Civic Tape R Ou Tape R Sei lá, ó Em americano O negócio fica meio americanizado Não dá pra entender direito, né? Bom, o carro é bonito, hein? Vou ser bem sincero pra vocês Bom, falando bonito Também tem um Macan GTS Linda pra caramba aqui também, ó Rapaz Salsa, o que que é? Bonito, hein? Não, o carro é bonito Vou ser bem sincero pra vocês Eu achei um carro bem legal Essa roda bem ventiladona Aí também é bonita, hein? Achei que faltou uma pinça melhor ali, né? A pinça de freio ali Pra fazer um negócio mais assim Já que é um carro esportivo Podia tá uma pinça um pouco mais bonita Mas aí, o que que vocês me falam? Rapaz do céu Eu gostei Olha aí, uma entrada de Uma entrada de ar não, né? Uma saída de ar aqui do lado Rapaz Só podia estar com a roda normal Pra gente ver, né? Essa frente dele ficou imponente, hein? Caramba, velho Que frente Tô nervosa que ele ficou Ó, o carro é bonito De verdade mesmo Ele tem uma frente que é Assim Sabe aquela frente Quando você olha pro retrovisor Você fala assim Sai da frente que eu tô querendo passar E ele não precisa pedir duas vezes Que eu sairia rapidinho Uma saída de ar aqui também no capu, ó Os bancão vermelho em concha É uma pena que não dá pra filmar direito aqui O banco dele É, não dá Por causa do reflexo Do vidro Mas dá pra vocês terem uma ideia aí, né? Mais ou menos Ó Vou falar pra vocês Achei o carro muito bonito É mais bonito do que eu pensava Aí, ó Ali também Falando de De burroda que tem ali também, ó Ó Cada rodeira nervosa Olha lá Roger Pneus É onde foi? Eu fiz a suspensão do meu ódio Só não foi nessa loja Foi numa outra loja que eu fiz Vai Tem umas mercadorias Lasanhonas ali, ó Uma quase lasanha Mas não é lasanha ainda não E nem isso aqui Mas é isso Falar pra vocês, viu? O carro me surpreendeu De verdade Achei muito bonito mesmo É um carro Eu vendo por imagens Na internet Enfim É E tudo mais Eu não achei ele assim Ó Tão maravilhosão não Mas agora vendo ele Pessoalmente aqui Vou falar pra vocês, viu? Coração bateu forte mesmo Que o bicho é ajeitado, hein? Ô rapaz Tem outra coisa ali Que eu acho que dá pra passar Vamos passar ali Vou filmar o maior negócio ali Tem uma loja de carro Bem chique ali Normalmente tem uns carrão Ali na frente também Vamos passar lá pra ver Já tá aqui mesmo? Não é mesmo? Já tá aqui mesmo Então vamos lá ver Eu sou meio carudo O cara é pra ser youtuber E eu vou lá pra você Tem que ser meio carudo De vez em quando Dá até uma De vez em quando Dá até um pouco de vergonha Sabe? Por ser tão carudo assim Mas Você não tem pra onde correr muito não É Tem que ser carudo Tem que pedir Tem que perguntar Tem que filmar Sem pedir mesmo Ih Ih Que se explodas Olha que eu achei ali Flusquinha Placa preta Olha Esse aí também Me chama atenção Aqui tem outra Vovora bonita lá Aqui só tem Só tem Carrão fera Vamos dar uma de curioso De novo Olha lá Ela não é dando uma de curioso Eu vou filmar Sem pedir Nem nada Não quero nem saber Mas é assim mesmo Ó Dá uma Pra você ver as ferramentas Que tem aqui dentro Ó Uma Porsche BMW azul Da interna branca Olha lá Você tá doido Eu vou passar longe da porta Ali pra porta Não abrir na hora Que eu estiver chegando ali Olha a outra ferramenta Diferenciada aqui Ó Meu Meu Deus Eu não vou entrar lá dentro Ó Tem até um Lá dentro Lá tem um Um Dodge Challenge Um Porsche Amarelo Nossa Olha aquele amarelão Que bonito Meu Meu Deus Gente Olha o pigmento Dessa tinta Olha o pigmento Dessa tinta Que coisa mais linda Vocês estão conseguindo reparar aí Olha isso Que lindo Parece que o troço Tem ouro na cor Você tá doido Essa nada mais É nada mais Menos Do que uma McLaren Linda Pra Chuchu Rapaz Do céu Vou falar pra você Londrina também Tá ficando Pica da galáxia Nos carros Nossa Meu Essa Esse laranja É um espetáculo A parte Fora do carro Olha isso Que coisa mais linda Ser bem sincero Pra vocês Fiquei de boca aberta Olha Essa roda traseira Dela também É sensacional Tamanho do disco De freio E aí meu irmão Pode entrar lá Ah Então é nóis Agora Obrigado Irmão Olha O que que aconteceu Vamos filmar Ah não Gente Meu Deus Eu tô vendo Uma Toyota Tundra Simplesmente Gigantesca Gente O negócio Rendeu aqui Olha esse Meu Que cor Maravilhosa Olha esses Pigmentos Dessa cor Haja coração Viu Haja coração Olha isso Que espetáculo Ah Que me falta Que falta Que me faz Alguns milhões Na conta Pra pegar Um negócio Desse Embora Hoje Passar Uma Páscoa Assim Com um negócio Desta mão Aro 21 Senhor Amado Olha isso Pneu 295 30 21 É Simplesmente Espetacular Esse é o tal Do carro Que eu não sei Se ele é mais bonito Na parte Traseira Do carro Ou se ele é mais bonito Na parte Dianteira Do carro Não dá nem Pra comentar Nada Né Não Não é lindo Olha Entrada De ar Dos radiador Aqui Que coisa Mais linda Ó Vou falar Pra você Viu Eu achei Que tá arrepiado 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 É o McLaren GT Vamos ver Dar um zoom Aqui No negócio Dela Aqui Maclaren GT 2021 22 3.700 km 4.0 V8 Biturbo 620 cavalinhos Velocidade Máxima 319 km Por hora Olha isso Ah Pai do céu Pessoal Da Raston Motors Lindo Carro Viu Mas vamos Ver Outra coisa Aqui É muito Fora de base Gente do céu Esse é o autocarro Que eu nunca cheguei Pessoalmente Perto de um E olha Isso aqui Pneu Sleek Pra arrancada Marca Nito Raro 18 Ó Vou falar Pra você Viu A emoção Aqui Chega a ser Tão grande Que dá vontade De eu Passar um Cheque Sem limita Não vai entrar Lá dentro Não Não vai entrar Lá dentro Não porque o bonito Desses carros É mais por fora Que por dentro Meu Deus Será que esse aqui É o que era Do Renato Garcia Tem uns olhos vermelhos Lá dentro Da fera Vou falar Pra vocês Viu Eu falo Esses carros É mais bonito Por fora Que por dentro Não que por dentro Não seja bonito Olha isso aqui Cacete Isso aqui Isso aqui Isso aqui não é Nenhum banco Isso aqui É uma poltrona Não é nenhum banco Isso é uma poltrona Olha isso Rapaz Olha que cheiro De riqueza Aqui dentro Nem sei De que vaca Que é esse couro Aqui Viu Mas que couro Cheiroso E que carro Monstrão Olha a Porsche Amarela Que coisa mais linda Também É outra ferramenta Também Que eu vou te falar Pra você Viu Outra ferramenta Fora de base Fibra de carbono No retrovisor Ó Esse Teque-teque Dele aí É muito bonito Simplesmente Espetacular Essa já tá madura Já dá pra pegar Do pé Que símbolo Viu Ó Vou falar pra vocês Uma coisa Acho que eu já falei Isso em outros vídeos Mas Eu não achava Graça em Porsche De verdade mesmo Até Uns 3 4 anos atrás Depois eu comecei A valorizar o carro Porque é um carro Que ficou assim Sensacional É um carro Extremamente Relativamente Curto Extremamente largo Olha E aí Pô Vem Saculejou meu coração Viu De verdade 911 Turbo Linda 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 É tal do outro carro Que eu não sei Se ele é mais bonito Essa dianteira Essa traseira Mas olha Que traseira Imponente É É isso aí A vermelhona 911 carreira Linda Demais Também Pessoal Eu não vou ficar Abrindo os carros Pra ver Vim lá dentro Que enfim Eu acho que é um carro Que é mais bonito Por fora Do que Do que outra coisa Mas Aqui tá uma outra Vamos falar assim Entre aspas Um pouco mais simples Essa é a 718 Caimã BMW Azul Smurf Olha a interna Dela lá Tudo branquinha Olha que coisa mais linda Olha isso Sensacional Tá aí um carro Que eu vou falar Pra você Viu Teria fácil 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 Olha o tamanho Da tala Da roda Traseira dela Cacetada Linda Viu Saída do escapamento Duplo Igual Igual eu gosto De fazer Olha lá Pra vocês verem M3 É um outro espetáculo Aqui tá outra Ferramenta também Que É outra Ferramenta Que eu também Tiro o chapéu Essa Audi Aqui Eu vou falar Pra você Também É uma imponência De carro Que não é Pouca coisa Viu Olha isso aqui Que frentona Imponente Eu falo Primeira coisa Pra conquistar Eu tenho que ter Uma frente Imponente É igual Daquele Civic Que a gente Tava vendo ali Ele tem uma frente Muito Essas rodas Aqui É uma roda Mais bonita Que a Audi Já fez Essa roda Aqui Ó 255 3520 Na dianteira E o tamanho Do carro Nem parece Que era tudo isso Parece que é Uma Sei lá Uma 17 Mas ó É uma Aro 20 Tertão de fita Em cima Maravilhosa Audi A5 Olha É outra parte Também Que é um espetáculo A parte Também Saída de escapamento Dupla Audi A5 Ave Maria Esse é o cinza Nardo Nardo Green Cinza Nardo Nardo Green É a mesma coisa Aqui ó Agora pra falar De uma espaçonave Olha isso aqui É outra Rapaz É tão grande Que nem cabe Na tela do celular Tem que dar um zoom De lá pra cá Da e pra lá Linda 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 Um ônibus Outra coisa bonita Aqui também Land Rover Discovery Gigante Mas isso aqui Agora Eu vou falar Pra você Agora chegou Aqui numa Numa coisa Que não se vê Todos os dias Na rua Com certeza não Toyota Tundra Olha o tamanho Dessa ferramenta Versão esportiva TRD Linda 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 1974 Edition Nossa Olha esse verde Eu que não sou muito Fã de verde Imagina se não Olha isso Rapaz Do céu Meu coração Ah meu coração Meu coração Toyotona 4x4 Tundra Olha rapaz Que traseirona Nervosa Sistema de Capota Elétrica Eu acho que deve ser elétrica Rapaz Rapaz Olha o tamanho Dessa porta Isso deve ser um conforto Aí dentro Que não tem tamanho Air Air Force Max Ó Olha lá 2022 18.000 km rodado 3.5 Ah rapaz É uma híbrida Olha que bacana 437 cv de potência Quanto que a gente imaginou Que ia achar uma caminhoneta Com essa potência toda Rapaz Isso aí é um carro Quase um carro de corrida Em formato de caminhoneta Velocidade máxima 240 km por hora Meu Deus Esse é o tal do Verde Kron Ave Maria Mate Não sei das quantas O preço dela 1.169.900 Meu Deus Do céu Linda 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 Essa frente dela Eu vou te falar Para você Rapaz Do céu Que troço Monstrão Para caramba É pessoal Ó Olha Olha aqui Que imagem linda Esse fundo branco Com um carro preto Que contraste Que deu Ó Isso tudo aqui pessoal Que é na Raston Motors Em Londrina Tá Estamos aqui em Londrina Isso aqui não está em outro país não É Londrina Então o cara quiser comprar um carro De qualidade bonito Já sabe onde vai encontrar Na Raston Motors Fica aqui Numa das principais avenidas De Londrina Bom Você vai pesquisar na internet Aí você vai encontrar Olha lá O nome da loja lá Então é isso aí Pesquisa eles aí No Instagram Enfim Tem vários lugares Facebook Tudo quanto é tipo de rede social Você pode ter certeza Que vai encontrar A marca Raston Motors Digita aí No teu No teu computador No teu celular E você vai ver É isso aqui Só Carro Literalmente Exclusivo E fera E aí Gostaram? Deixa eu voltar pra cá Pra ficar mais claro Gostou Do vídeo? Curtiu Esses Carro Um é bonito Do que o outro Então faz o seguinte Curta Comenta Compartilha Ative o sininho Pra que todas as vezes Que eu postar Esses carros aqui No canal O YouTube Vai estar te sinalizando aí Tá bom? Pessoal Tchau Obrigado Fica com Deus Que eu tô com ele E é nóis Até mais Valeu Não esqueça Curta Comenta E compartilha Deixa eu agradecer O pessoal da Ração Mortals Por ter deixado Eu filmar o carro Tá bom? Valeu Até mais